Kurtz aproveitava uma tarde tranquila em uma enseada isolada, quando algo inesperado aconteceu. O silêncio do oceano foi quebrado de repente quando uma sensação fria e inesperada percorreu seu pé, como se algo o tivesse tocado debaixo d'água. Ele gritou, o que fez todos ao seu redor se virarem alarmados. O que poderia ter provocado uma reação tão imediata? E por que todos agora observavam a água com tanta atenção? Kurtz estava em uma praia deserta no litoral da Colúmbia Britânica, acompanhado de alguns amigos que havia conhecido recentemente. Todos relaxavam em cadeiras de praia, aproveitando o som das ondas e o clima ameno. A paz do momento foi interrompida quando um dos amigos notou uma movimentação estranha no mar, a poucos metros da costa. Inicialmente, ninguém deu muita atenção. Afinal, era comum avistar focas e outros animais marinhos por ali. Mas conforme a figura misteriosa se aproximava, a tensão entre o grupo aumentava. A água parecia ganhar vida. Algo escuro e ágil cortava as ondas, movendo-se em direção à terra com uma velocidade inesperada. O brilho da pele molhada da criatura fez com que os pensamentos mais alarmantes passassem pela cabeça de Kurtz e seus amigos. Poderia ser algum predador, ou algo mais perigoso vindo das profundezas. Kurtz, de onde estava, tinha a melhor visão de todos. Ele sentiu um misto de curiosidade e nervosismo, sem saber o que esperar. Ao mesmo tempo, uma das pessoas do grupo sacou o celular, começando a gravar, como se pressentisse que um momento único estava por vir. Conforme a criatura se aproximava, sua forma se revelou. Era uma lontra marinha. Deslizando com elegância sobre as ondas, seu corpo ágil e gracioso. A tensão se dissipou, dando lugar à admiração. Kurtz, que conhecia bem o comportamento das lontras, foi tomado por uma mistura de alívio e fascínio. A beleza inesperada daquele encontro tocou a todos, que chamaram a lontra com entusiasmo, embora soubessem que ela não poderia compreendê-los. Mesmo com a excitação de vê-la tão de perto, o grupo se manteve cauteloso. Eles sabiam que, apesar de parecer inofensiva, a lontra marinha era um animal selvagem e, se provocada, poderia ser perigosa. Mantiveram uma distância respeitosa, preferindo apreciar a cena sem interferir no habitat natural do animal. Contudo, enquanto Kurtz observava a lontra, algo chamou sua atenção. Ele se levantou devagar, deixando seus pés tocarem a água, quando, de repente, a lontra sumiu de vista. Ele suspirou, pensando que tinha assustado o animal. Preparava-se para voltar quando sentiu uma pressão súbita em seu tornozelo. Algo firme o puxava. Kurtz olhou para baixo e, com uma mistura de surpresa e incredulidade, percebeu que a lontra havia retornado, segurando seu pé como se quisesse brincar. O grito que ele deu não foi de medo, mas de surpresa, embora seus amigos, vendo a cena, entrassem em pânico. Eles sacaram os celulares, filmando freneticamente enquanto o alertavam para sair da água, temendo que a lontra pudesse atacá-lo ou transmitir alguma doença. Kurtz, porém, não se mexeu. Um sentimento estranho o invadiu. Ele sentia que a lontra não tinha intenções hostis. Era como se, de alguma forma, ela estivesse tentando comunicar algo. Ele olhou para os amigos e começou a contar uma história que deixou todos sem palavras. Isso já aconteceu antes, disse ele enquanto observava a lontra. Ele explicou que, exatamente um ano atrás, ele havia visitado aquele mesmo lugar e, curiosamente, uma lontra muito semelhante o tinha seguido na água. Naquela ocasião, eles compartilharam um momento breve, mas marcante. Os amigos ficaram perplexos. Será que era a mesma lontra? Kurtz, sorrindo para o animal que ainda brincava ao redor de seus pés, parecia ter certeza disso. Ele se abaixou lentamente. Deixando sua mão tocar a água enquanto a lontra, agora confiante, se aproximava ainda mais, deixando uma conexão inesperada surgir naquele momento mágico. Na viagem anterior, há um ano atrás, Kurtz teve um encontro especial com uma família de lontras marinhas, mas não no oceano, e sim na areia perto da costa. Ele as observou à distância enquanto montava sua barraca, fascinado pela maneira como se moviam com graça entre a terra e a água. Quando o sol começou a desaparecer no horizonte, ele as viu voltarem ao mar, desaparecendo nas ondas tranquilas. Aquela visão, de uma tranquilidade rara, foi o fechamento perfeito para o dia. Já deitado em sua barraca, com o som suave das ondas ao fundo, Kurtz se deixou envolver pelo sono. No entanto, durante a noite, foi abruptamente despertado por um barulho inesperado que ecoou pela praia escura. No início, ele apenas pensou que fosse um pássaro ou algum outro animal comum da região. Mas os sons insistiam. Um som rouco e prolongado, cada vez mais perturbador. Ele tentou ignorá-los, convencendo-se de que a natureza estava apenas seguindo seu curso. Mas o desconforto crescia. Algo estava claramente errado. Kurtz, incapaz de deixar os sons de lado, foi tomado por uma inquietação crescente. A ideia de um animal em sofrimento próximo a ele o perturbava profundamente, ainda mais depois de ter presenciado a elegância das lontras na água. Ele sabia dos perigos de interagir com a vida selvagem, tanto para ele quanto para os próprios animais. Mas algo naquela situação o forçava a agir. Quando os gritos finalmente ultrapassaram seu limite de tolerância, Kurtz se viu sem escolha. Pegou sua lanterna e saiu da barraca, mesmo com a lua iluminando parcialmente à noite. Ele seguiu o som com determinação, cada passo mais rápido que o anterior. A princípio, achava que encontraria algum animal menor, como um pássaro ferido. Mas conforme se aproximava, o som se intensificava e a confusão aumentava. Ele subiu uma pequena plataforma de observação, de onde os guardas costumavam monitorar a praia. Dali, o som parecia mais próximo. Mas ao varrer a área com sua lanterna, ele não conseguiu ver nada. Estava prestes a desistir, imaginando que talvez sua mente estivesse lhe pregando peças quando, de repente, o som ressoou mais forte, vindo diretamente debaixo da estrutura. Kurtz desceu apressado e, ao iluminar o espaço abaixo da torre, teve a maior surpresa da sua vida. Ali, encolhida entre as vigas de madeira, estava uma jovem lontra marinha, presa, incapaz de se mover. Kurtz sentiu uma mistura de desespero e culpa. O animal provavelmente estava ali há horas, tentando escapar sem sucesso. Cada segundo parecia precioso agora. Agachando-se, Kurtz começou a examinar a situação. A lontra parecia ter ficado presa em um espaço estreito entre as tábuas de madeira da plataforma, provavelmente ao tentar voltar para o mar. Ele sabia que precisava agir rápido, mas com cautela. Se movesse algo de forma errada, poderia machucar o animal ainda mais. Kurtz desligou a lanterna para não assustá-la e começou a trabalhar com as mãos, ajustando as tábuas ao redor. A lontra, para sua surpresa, permaneceu quieta. Não mostrou sinais de agressão, não tentou morder ou se debater. Talvez estivesse cansada demais para lutar ou, de alguma forma, entendia que Kurtz estava ali para ajudar. De qualquer forma, ele precisava pensar em uma maneira de liberar a lontra sem causar mais danos. Foi então que ele percebeu que uma das tábuas já estava meio solta, provavelmente resultado das tentativas frenéticas da lontra de se libertar. Vendo uma oportunidade, Kurtz começou a puxar cuidadosamente a madeira, torcendo para que aquilo fosse suficiente. Enquanto ele forçava a peça, a lontra também começou a se mexer, empurrando-se contra as tábuas, como se estivesse colaborando. Com um último esforço, Kurtz conseguiu remover a peça e a lontra se libertou, saindo dali em um movimento rápido e gracioso. Kurtz se viu envolvido por um misto de sentimentos que variavam entre o alívio e a curiosidade. Ao ser libertada, a pequena criatura hesitou por um momento, farejando o ar ao redor de Kurtz, como se avaliando a situação antes de decidir seu próximo passo. Kurtz, mantendo uma distância segura, acenou levemente em direção ao mar, encorajando-a a voltar para seu ambiente natural. Relutante no início, a lontra finalmente começou a se mover em direção à água, mas antes de mergulhar nas ondas, virou-se uma última vez lançando um olhar rápido para Kurtz, como se houvesse algum reconhecimento silencioso. Ao vê-la desaparecer no horizonte, Kurtz sentiu um misto de orgulho e alívio. Ele sabia que aquela era uma experiência que ficaria marcada em sua memória para sempre, um desses momentos raros em que a natureza e o homem se conectam de maneira inexplicável. O que Kurtz não sabia era que aquele encontro não seria o último. Agora, enquanto Kurtz observava a lontra deslizando pela água junto de seus amigos, ele se pegou pensando. Poderia ser o mesmo animal que ele tinha resgatado naquela noite? O comportamento curioso e brincalhão da lontra parecia sugerir algum tipo de familiaridade, e Kurtz sentia um impulso irresistível de ir além da cautela habitual. Com o incentivo de seus amigos e o burburinho crescente dos espectadores ao redor, Kurtz se aventurou mais nas águas rasas. O clima de expectativa era palpável. Todos pareciam prender a respiração, esperando para ver o que aconteceria. De repente, algo extraordinário começou a se desenrolar. A lontra, em vez de fugir ou demonstrar qualquer traço de agressividade, nadou diretamente para Kurtz. Ela começou a circular ao redor de suas pernas, farejando e explorando como se estivesse tentando decifrar quem ele era. Aquela interação, que começou como uma simples curiosidade, logo se transformou em algo mágico. A lontra se movia de maneira suave e graciosa, roçando as pernas de Kurtz e, ocasionalmente, dando pequenos toques, como se quisesse brincar. Kurtz, por sua vez, foi tomado por uma sensação de conexão tão forte que estendeu a mão, hesitante para acariciar o animal. Para sua surpresa, a lontra não se afastou, mas se aproximou ainda mais, farejando sua mão. Era um momento de confiança mútua. Um espetáculo raro da harmonia entre humano e natureza. A cena que se desenrolava era tão impressionante que os espectadores, com os celulares em punho, não podiam deixar de registrar cada detalhe. A interação durou mais alguns minutos, com a lontra nadando e retornando, como se estivesse testando os limites daquela nova amizade. Por fim, em um movimento ágil e repentino, a lontra deu um mergulho profundo e desapareceu nas águas escuras, seguindo para o vasto oceano. Kurtz ficou parado, contemplando o horizonte. Uma convicção profunda surgiu em seu peito. Aquela era, sem dúvida, a mesma lontra que ele havia resgatado meses antes. Ele sorriu para si mesmo, certo de que essa não era uma simples coincidência, mas sim um sinal da natureza, uma forma de agradecimento. Seus amigos, ainda maravilhados com o que tinham presenciado, se aproximaram de Kurtz, compartilhando sorrisos e comentários de admiração. Todos sabiam que aquele era um momento raro, uma experiência que ficaria com eles para sempre. Para Kurtz, a sensação de ter se conectado de maneira tão profunda com aquele animal marinho foi uma realização indescritível, e ele sabia que nunca mais olharia para a natureza da mesma forma. O impacto daquele encontro, no entanto, não parou por aí. Rapidamente, os vídeos gravados pelos espectadores começaram a circular nas redes sociais, e a interação improvável entre Kurtz e a lontra se tornou viral. Em pouco tempo, ele ganhou fama como o Homem da Lontra, sendo convidado para entrevistas, participando de programas de rádio e até de documentários sobre a vida selvagem. Durante essas entrevistas, Kurtz explicava que sua aproximação foi um reflexo da confiança que a lontra demonstrou. Ele falava sobre a importância de respeitar a vida selvagem, ressaltando que nem todos os animais reagiriam da mesma forma, e que aquele encontro era um caso extraordinário. A história de Kurtz não só emocionou milhões de pessoas, como também despertou uma nova onda de interesse pela conservação das lontras marinhas. ONGs e instituições dedicadas à proteção da vida marinha viram um aumento significativo no apoio público, com novos projetos sendo financiados e campanhas de conscientização ganhando força. Kurtz, sem esperar, tornou-se um símbolo da coexistência pacífica entre humanos e animais selvagens, provando que, com respeito e paciência, é possível criar momentos de verdadeira conexão com a natureza. E assim, a história de Kurtz e da Lontra se espalhou pelo mundo, inspirando muitos a valorizar e proteger os incríveis seres com os quais compartilhamos o planeta. Agora, imagine um urso negro, ferido e exausto, arrastando-se pelas ruas de uma pacata vila, enquanto luta por cada passo. A tensão cresce quando uma menina de apenas 8 anos chama seu avô, que logo percebe que a situação é grave. O urso está à beira da morte. As perguntas começam a surgir. Será que eles conseguem salvá-lo? E como a comunidade vai reagir diante de um animal tão selvagem em seu território? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!